Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu quero fazer um resumo do mês de abril Quero compartilhar com vocês aquilo que eu li, aquilo que chegou aqui em casa de editora E também o que eu pretendo ler no mês de maio Mas antes de começar a falar sobre os livros, já se inscreve aqui no canal Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos Aqui a gente fala sobre livros, teologia, vida cristã, tem muitos vlogs e muito mais Eu vou começar com a pilha de livros que eu li, que não foi tanta coisa Desde o começo do ano eu venho dizendo pra vocês que meu ritmo de leitura tem caído bastante Mas eu sigo lendo, não desisto E mesmo que eu leia um pouquinho, eu tento manter esse hábito na minha vida O importante é não deixar a peteca cair, não jogar tudo pro ar, diminuir meu ritmo de leitura Mas continuamos aqui lendo coisas muito boas Eu vou começar aqui mostrando o livro que eu finalizei esse mês Pra quem lia uns quatro livros por mês, né? Ter finalizado só um Mas a vida é assim mesmo Eu finalizei o livro Uma Vida Basta, da Ashley Hales Nós já temos resenha desse livro aqui no canal Foi assim, uma leitura excelente Esse livro aqui fala sobre como as nossas limitações não são uma maldição e sim uma bênção Como elas estão presentes na vida do homem desde antes da queda Então foi assim, uma leitura excelente Eu recomendo muito que você confira lá a resenha depois que você assistir esse vídeo aqui Um outro livro que entrou aí pra minha lista de leituras no mês de abril Mas que eu não consegui concluir foi o Emma, da Jane Austen Eu disse pra vocês, né? Que eu queria ler esse livro, mas não sabia se eu ia concluir porque ele é bem gordinho Eu tô aqui na página, quase na página 400 E tem sido uma leitura bem divertida, sabe? Eu dei várias risadas lendo esse livro aqui E tô gostando bastante da leitura Eu pretendo nessa reta final do livro Reta final assim, faltam 200 páginas ainda Mas eu pretendo dar um gás e finalizar logo essa leitura Porque eu tô gostando bastante É clássico, é Jane Austen E tem sido uma leitura excelente Eu super recomendo, caso você esteja procurando assim Um livro relax, de boa, pra te divertir Pra você rir das peculiaridades das pessoas Eu super recomendo esse livro aqui E assim que eu finalizá-lo, eu venho aqui e comento com vocês Ou nos vlogs, ou numa resenha Um outro livro que eu comecei, mas não concluí Foi esse aqui, o Sabedoria Digital para a Família, do Andy Crouch Eu me propus a ler esse livro aqui com o Pedro, meu marido A gente quer muito ler alguns livros, né? Não necessariamente sobre criação de filhos Mas sobre essa atmosfera familiar E também, né, claro, sobre como nós queremos criar os nossos filhos A maneira como a gente quer fazer as coisas aqui na nossa família E esse livro aqui fala sobre o nosso relacionamento com a tecnologia Com as mídias digitais Eu comecei a ler, tô bem no comecinho mesmo Li o primeiro capítulo, mas eu achei interessantíssimo Porque aqui ele coloca 10 compromissos de sabedoria digital Que ele estabeleceu na família dele E ele diz que isso não é uma receita de bolo Que você pode, que esses 10 compromissos são pontos de partida Pra você discutir como é que você quer Qual lugar, né, que a tecnologia vai ter na sua casa Então, tô super empolgada pra continuar essa leitura Muito empolgada mesmo Eu já tinha comentado com vocês que não seria uma leitura de um mês Porque eu vou lendo, né, e discutindo com o Pedro Então a gente vai aí casando esses ritmos Pra gente poder discutir esse livro E extrair o melhor dele pra nossa família Agora nós passamos a pilha dos livros que chegaram aqui em casa Chegou muita coisa interessante E o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês É As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da Alvorada Esse é o terceiro livro da série A Harper Collins está lançando Numa ordem igual a ordem de publicação do C.S. Lewis, né Igualzinha a ordem original de lançamento Pra nos dar essa experiência aí Que os leitores lá do comecinho de As Crônicas de Nárnia tiveram Eles estão lançando nessa edição de luxo, assim, belíssima Belíssima mesmo Com muitas ilustrações Olha que coisa bonita, gente O trabalho deles tá incrível Eu não sei se eu já mencionei aqui Mas eles têm uma tradução própria Então é um pouquinho diferente daquilo que a gente já tá acostumado Nesse mês de maio eu pretendo ler o primeiro livro das Crônicas nessa tradução E eu quero muito vir aqui comentar com vocês Essa nova tradução São frases, são trechos inteiros que a gente já sabe decorado Que já estão aí no nosso coração E agora vem essa nova tradução que promete ser excelente Mas vamos ver aí qual é que é a dela Depois eu devo vir aqui comentar com vocês o que foi que eu achei dessa leitura Ainda aí dentro do grupo da Harper Collins Eu vou mostrar pra vocês dois livros que chegaram da Thomas Nelson Brasil O primeiro deles foi o A Pirâmide da Sabedoria Eu não lembro se eu já mostrei aqui no Recebidos do mês passado Mas esse livro aqui tá saindo agora pela Thomas Nelson em parceria com a Pilgrim Então é um livro excelente A gente já tem resenha desse livro aqui no canal Vou deixar o link aqui nos cards Eu super recomendo a leitura E aí um outro livro que chegou da Thomas Nelson também Foi esse aqui, Dois Passos para a Frente Esse livro é uma obra de ficção cristã E é a parte 2 dessa história aqui Calçados confortáveis Então essa é a parte 1 E essa aqui é a parte 2 Então livro de ficção cristã aí publicado pela Thomas Nelson E aí chegou aqui em casa da editora Fiel Um livro que eu fiquei super interessada em ler Eu disse pra vocês que minha lista de livros sobre maternidade Criação de filhos Tava bem limitada Porque eu não queria me encher de leituras nesse período Mas gente, tem uns livros que chegam e a gente fica super interessada Não foi diferente com esse aqui da editora Fiel Converse com seus filhos Educando na linguagem da graça Do William Smith Eu fiquei muito interessada nesse livro Porque ele fala sobre comunicação E eu acredito que criação de filhos envolve uma série de coisas Autoridade, confiança Mas uma comunicação clara é sempre bem-vinda em qualquer relacionamento E uma comunicação envolvendo clareza e graça Sem dúvidas é uma boa pedida Um livro sobre isso é uma boa pedida Então chegou esse livro aqui da editora Fiel nesse mês E já fiquei interessada em ler Do Ministério Jesus em Nosso Lar Chegou essa ecobag muito bonita Com um bóton Eu amo ecobag Eu sempre digo isso aqui pra vocês Pra quem não conhece o trabalho do Jesus em Nosso Lar Eles publicam material Pra crianças, né? Pra você ensinar da palavra Pra suas crianças E gente, é o primeiro recebido do Timóteo Eu fiquei assim Meu Deus do céu Fiquei super animada, sabe? E esse aqui que eles me enviaram É a coleção Os Patriarcas Então a gente encontra aqui A história dos patriarcas, né? Tem a história de todos eles E tem cadernos de atividades Pra cada um dos patriarcas Então a gente tem aqui Abraão Tudo muito bonito, gente Muito bonito mesmo A gente tem Isaac E temos Jacob Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês De como funcionam as atividades Aqui tem a história Que eu acredito que o seu filho pode pintar, né? Tem a história dos patriarcas E aqui tem o caderno de atividades, né? Então tem várias atividades interessantes De pintura, de coordenação motora De treinar o raciocínio Então tem muita coisa interessante Envolvendo a história da vez, né? Então é um pacote completo aqui Sobre os patriarcas Ainda vai demorar um pouquinho Pro Timóteo poder usar esse material Mas com certeza vai ficar aqui Guardadinho pra ele Eu vou deixar as informações Da página Jesus em Nosso Lar Pra vocês irem lá conferir Tem muita coisa interessante Pra você trabalhar com as suas crianças E por último Chegaram dois livros muito especiais Da editora Vida Nova Em comemoração aí Aos seus 60 anos Esse ano eles estão Nesse clima de celebração O primeiro desses dois livros Foi esse aqui A Disciplina da Graça Do Jerry Breeds Esse autor aqui É um dos autores Que todo mundo me recomenda Que as pessoas que sabem O que eu gosto de ler Dizem que eu vou amar E que eu ainda não li Então esse livro Tá aqui Não sei se ele vai entrar Tipo agora Na minha fila De leituras Mas sem dúvidas Jerry Breeds É alguém Que eu quero muito ler Porque em todo canto Me recomendam esse autor Se você já leu alguma coisa dele Me deixa aqui nos comentários Se você gostou Porque pense num autor recomendado E o outro livro Esse aqui eu fiquei interessadíssima Eu fico dizendo isso De quase todos os livros Mas é porque de fato Acho que as editoras Fazem uma curadoria boa E enviam coisas certeiras Porque a editora Vida Nova Me enviou esse livro aqui Você acredita Do Paul Tripp Esse livro aqui Traz 12 doutrinas Históricas Doutrinas assim Basilares mesmo Da fé cristã E ele faz Uma aplicação A vida cotidiana Então Deixa eu pegar aqui O sumário Para eu mostrar para vocês Por exemplo Ele começa com A doutrina da escritura Aí tem A escritura na vida cotidiana A doutrina de Deus Deus na vida cotidiana Então É um livro assim Bem gordinho Bem robusto Mas com essa pegada De trazer a teologia Para o nosso dia a dia Eu comentei aí Num dos últimos vídeos Que eu amo Esse tipo de livro Inclusive Eu fiquei com muita vontade De trabalhar esse livro Com o pessoal da igreja Não sei se na nossa classe De pré-adolescentes Se bem que a gente está estudando Catecismo agora Vai demorar um pouquinho Para a gente terminar Mas de repente Trazer estudos Para as mulheres também Eu acho que esse livro É excelente Para esse tipo de finalidade E agora Eu quero mostrar um pouquinho Das coisas que eu pretendo ler Nesse mês de maio Maio é o mês Do meu aniversário E eu sempre escolho Livros Que me dão assim Um aconchego Que eu sei que eu vou gostar Muito de ler Então é um mês muito especial E eu gosto de escolher Livros especiais Geralmente nesse mês Eu releio Uma das crônicas de Nárnia C.S. Lewis É maravilhoso É meu autor preferido Eu amo as crônicas de Nárnia Então nessa vibe Livros de aconchego Livros que eu gosto muito Eu sempre gosto De fazer uma releitura E releer as crônicas de Nárnia E como eu conversei com vocês Eu quero ler aqui Nessa edição Agora da HarperCollins Vou ler O Leão, a Feiticeira E o Guarda-Roupa Que foi o primeiro livro Das crônicas publicado Quero muito ler Nessa tradução E eu acho que vai ser Muito especial Fazer isso nesse mês De maio E eu quero fazer isso Inclusive em voz alta Porque eu quero que o Timóteo Participe dessa experiência E aí Continuando nessas tradições De aniversário No mês de maio Eu sempre escolho Um livro assim De presente O Pedro me deu O livro já Desse ano Ano passado Eu li A Espiã Da Realeza Que tá bem aqui Inclusive Foi um livro Bem divertidinho Bem de boinha Foi ótimo pra ler Ali no friozinho Que faz agora Em maio Com um cafezinho Um chocolate quente Um chazinho Foi ótimo Ler esse livro Nessa vibe É um livro assim Bem de boa Despretencioso E esse ano Eu escolhi de presente Um livro que já tava assim De olho Há bastante tempo Que é esse aqui Piranese Da Suzane Clark Suzana Clark Muitas pessoas Que eu confio E conheço Colocaram esse livro Aqui na lista De melhores do ano Eu só ouvi Coisas boas É um livro de ficção É uma fantasia E eu tô doida Pra ler esse livro Não parece ser um livro Assim super de boa Ele tem uma atmosfera Meio mística Meio onírica Mas É o tipo de livro Que eu gosto Eu gosto muito De fantasia Então eu acho Que vai ser bom Ler esse livro aqui Nesse mês de maio Como eu disse Eu sempre gosto De ler alguma coisa Que eu ganho Ou que eu compro E em seguida Já começo a ler Sempre marca Esse mês Que é muito especial Pra mim Eu separei somente Esses dois livros Porque eu tô Quase terminando o Ema E também tem o livro Sabedoria Digital Para a Família Que eu vou lendo Aos poucos Com o Pedro Se sobrar um tempinho Eu pego um outro livro De teologia Porque eu só escolhi Duas ficções Então se sobrar um tempinho Eu pego na estante Um livrinho mais de boa Também De teologia Para ler É isso gente Me conta aqui embaixo Quais desses livros Você já leu Ou tem a intenção De ler Me conta O que foi que você leu No mês de abril Como foi aí O saldo Do seu mês de abril Me conta Se as suas leituras Foram boas Se renderam Aproveita para recomendar Os livros Que você leu Vamos trocar Essas experiências literárias Aqui nos comentários Eu espero vocês No próximo vídeo Muito obrigada Por assistirem até aqui Deus abençoe você Tchau 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 Tchau